Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo hoje nós estamos catando aqueles pontinhos de ferrugem que tinha na van e para dar o acabamento final e depois vir com isolamento térmico então acompanha a gente aí vamos lá então pessoal, agora eu vou passar o fundo aqui dar uma melhoradinha nesse aspecto e proteger aí pessoal, lembrando que isso aqui é só a primeira de mão no fundo e a gente não vai pintar toda a estrutura, é mais ali onde a gente tratou alguns detalhezinhos que tinha de ferrugem e daí na próxima de mão e finalização eu faço um outro vídeo, muito obrigado olha gente o capricho que o Moab deu aqui ele ligou para mim para me vir aqui fazer uma filmagem, ajudar ele mas eu estava ocupado, então ele fez isso daqui sozinho mas ficou muito bom ó, está ele ali a secretária ali, ele fez tudo isso daqui dá uma olhada aonde tinha todo aquele ferrugem olha o talento como o Moab deu disso aqui, gente dá uma olhada olha o capricho logo, logo o Moab está pegando o motorhome para fazer, viu gente é só vocês entrar em contato comigo que eu trago vocês aqui para fazer tá bom aí, isolamento com manta aluminizada é lã de rocha, né e aqui no na caixa de roda é com manta asfáltica nos dois lados a gente cortou os pedaços e foi colocando nesses vão essa lã de rocha é de 50 milímetros nessa parte que é mais funda, né mas eu encaixei duas peças daí então está com quase 100 milímetros, bem dizer de isolamento acústico, né tá e agora a gente vem com com a madeira e a parte de isolamento é isso aí aqui a estrutura da cama, né Moab é, aqui a estrutura daí foi dado um fundo PU, né sim e depois essa tinta de acabamento que é o mesmo da da Mercedes, né da Espir sim aí já está dado aí duas mãos de tinta é só voltar para o lugar opa deixa eu pegar bem de pertinho isso pessoal, vê que espetáculo gente, dá uma olhada nessa pintura ó eu pinto, gente mas não tão bem assim, ó Moab é profissional profissional, né Moab? a gente tenta um pouquinho, né com material bom ajuda também, né tudo PU, né ah, então é isso por isso que eu não chego nem perto quando estou pintando só faço com tinta comum é um tino é, filho você pensa que é fácil vai ficar show o negócio mas dá trabalho, né é, Moab é tudo em um é eletrista encarnador funileiro né exato e ele trabalha com artigo assim de primeira de qualidade ó, lá dentro é tudo na volta exatamente, gente, ó vou falar um negócio pra vocês aí, ó olha tudo, tudo, tudo aqui o Moab que está fazendo ó a vou puxar ali pra vocês ver a rede elétrica ó lá a fiação tudo, tudo o Moab tá aqui se vocês quiserem fazer o motor home esse daqui é o primeiro que ele está fazendo ele é bastante meu amigo mas acompanhe se vocês quiserem fazer pode trazer aqui que ele garante entrega pra vocês prontinho com instalação elétrica hidráulica tudo, tudo, tudo você não se preocupa com nada até a documentação aqui nós vamos correr, né vamos, vamos correr atrás até a documentação meus amigos nós vamos correr atrás vamos fazer tudo agora nós vamos passar fundo naqueles podrinhos de cima dá uma olhada como que está daqui a dois minutinhos vocês vão ver a diferença disso aqui ó esse serviço aí na realidade quem deveria estar fazendo essa limpeza era o Paulo o serviço do Moab seria só pintar mas eu estou fazendo aqui a filmagem e não tem como eu fazer essa limpeza então ele está fazendo tudo coitado a parte de baixo já está concluída vou dar uma filmada bem de perto para vocês verem ó isso aqui vai ser tratado vocês não vão ver nem vestígio disso daqui mais passando um tiner para remover as colas sugerindo as colas tá lento na vestígio não foi Moab? foi a primeira experiência tua foi num trailer e depois ele fez uma Kombi a Kombi dele é bem caprichadinha e agora esse daqui é o primeiro motorhome né Moab? esse é esse é o primeiro o Paulo graças a Deus ele deu um voto de confiança opa e agora vamos fazer aqui o importante aqui é o capricho que a gente tirou toda aquela forração toda estragada que estava aqui estamos tirando os podres dela corrigindo todos os podres é um serviço muito muito bem feito e possivelmente se fosse em algum outro lugar não ia fazer esse tratamento que nós estamos fazendo não é Moab? ah não já escovei atrás da esforração ia fazer por cima de tudo aquilo lá ia estar muito podre então na verdade a volta está muito boa né Paulo ela não podre podre você não tem ela tem uns pontos de ferrugem que daí a gente tratou convertendo esse ferrugem e daí está fazendo essa pintura por cima para dar um acabamento que o convertidor ele pede para proteger fazer uma pintura e daí já fica como um acabamento final também exatamente é isso aí já está preparando a tinta para a gente dar um início aqui no processo de restauração aqui é restauração e o que mais Moab? restauração e aí está restauração está montagem está tudo junto tudo junto parte elétrica hidráulica enquanto nós estamos esperando o material que foi comprado pela internet chegar vai adiantando aqui vai adiantando esses pontos aí exatamente o Moab já preparou a tinta isso já está tudo no jeito ali vou chegar aqui mais próximo Paulo você não faz um favor para mim faço pode falar a máscara que está lá na mesa por gentileza vou buscar a máscara porque está estourando é olha lá agora vamos lá vamos para vocês ver como que fica o trabalho gente o capricho ó isso daí que é um serviço bem captado porque na realidade essa lata vai ficar expandida ela vai ficar expandida pela a proteção que a gente vai fazer do enjolamento térmico e provavelmente você nem saberia que ia ter ferrugem dessa parte mas como a gente está fazendo um serviço profissional estamos dando esse talento tirando todo todo vestígio que tiver de ferrugem vai sair fora está do enjolamento meus amigos aqui está dentro ali aquele ponto de ferrugem está desaparecendo o fenomeno final aqui tem muitas coisinhas para catar isso daqui vai desaparecer vocês não vão ver mais nada desse tipo aqui isso vai ficar um espetáculo olha gente o capricho eu tenho uma noção de como que é um serviço de alta qualidade nós não estamos pintando a van inteira não é Moab isso é só os catadinhos catadinhos de ferrugem não é uma pintura na lataria toda não é A gente tá aqui, né? Tá bem ok, gente, né? Ó, ó. Mas tira? Não, acho que vai dar. Aí pessoal, o resultado final, né? Parece essa parte de baixo aqui. Então... Os detalhezinhos que tinha de ferrugem, tudo protegido. E aqui também o outro lado, ó. Tudo protegido. E aí